Cinco filmes que receberam nota zero da crítica, segundo o site Rotten Tomatoes. De Volta a Lagoa Azul é a continuação de um dos maiores clássicos da Sessão da Tarde, mas foi um fiasco de público e crítica. Pelo jeito ninguém mais estava querendo assistir a dois jovens perdidos em uma ilha deserta. Só vale a curiosidade por mostrar a modelo Mila Jovovich em um de seus primeiros papéis no cinema. O consenso geral é de que Dupla Explosiva tem uma ação exagerada sem um pingo de inteligência, coerência, estilo e originalidade. Além disso, colocar Antônio Bandeiras e Lucy Liu como protagonistas não ajudou em nada. E para piorar a história, o filme custou 70 milhões de dólares e não arrecadou nem metade nas bilheterias. Dupla Explosiva foi um tremendo fracasso. Uma Chamada Perdida é uma refilmagem americana de um interessante filme de terror japonês com o mesmo nome. Só que a crítica detestou essa versão da história, definindo o filme como uma bobagem com atuações desagradáveis e cenas que deveriam ser chocantes, mas que causam risadas. Tenham medo, mas tenham medo de assistir. Donnie Darko é um filme bastante cultuado, que mistura ficção, suspense, física, romance e viagem no tempo, como poucos fizeram na história do cinema. A continuação, S Darko, tenta se aproveitar dessas mesmas coisas, mas os críticos e os fãs do primeiro filme detestaram. S Darko é tão ruim que foi lançado direto em DVD. Quase todo grande sucesso de público e crítica ganha uma paródia, por isso não seria diferente com Jogos Vorazes. Só que a comédia Jogos Famintos é tão ruim que quase ninguém assistiu, e quem teve coragem de conferir achou esse filme uma bela de uma porcaria. E aí, concorda com a lista? Tem algum filme que você tenha achado tão ruim que merecesse ter sido incluído aqui? Comente e até a próxima!